Música Uma salva de palmas agora pra Josué Lopes O amigo que eu encontrei Me surpreendeu Quando todos me deixaram Ele me acolheu E sarou minhas feridas Das algemas me livrou Lhe falei do meu dilema E Ele me escutou Lhe falei do meu passado E me perdoou Isso teve um alto preço Que Ele já pagou Me mostrou as mãos feridas Por amor de muitas vidas E uma dessas muitas vidas Era eu Quem nesse mundo Amor tão grande Pode ter De entregar a própria vida Sem temer Quem já sentiu A dor de ser Cravado em uma cruz Pagando pelos erros que Que cometeu Olha nos olhos De quem tanto mal lhe fez E sem ressentimento Oferecer perdão Quem pode ser melhor Amigo que o Senhor Que pelo céu Que pelo céu A própria vida Renunciou Quem pode ser melhor Amigo que o Senhor Que pelo céu Que pelo céu A própria vida Renunciou Me Soccer perdão E eu conheço Que pelo céu A própria vida E com o céu A melhor Eu falei do meu passado E me perdoou Isso teve um alto preço Que ele já pagou Me mostrou as mãos feridas Por amor de muitas vidas E uma dessas muitas vidas Era eu Quem nesse mundo amor tão grande Pode ter Que entregar a própria vida Sem temer Quem já sentiu a dor de ser Cravado em uma cruz Pagando pelos erros que não cometeu E olha nos olhos de quem tanto mal Me ferrei E sem ressentimento Oferecer perdão Quem pode ser melhor amigo Que o Senhor Quem pelo céu A própria vida Renunciou Quem pode ser melhor amigo Que o Senhor Que pelo céu A própria vida Renunciou Se aplausse Se aplaudem E se aplaços Aplode aí, gente Aplausse Aplausse Se aplaços Aplode aí, gente Aplausse Obrigado.